Para dar continuidade às apresentações, gostaria de passar a palavra ao general Ulisses Lanes para a sua apresentação. Por força do hábito, eu peço permissão, senhores, falarei de pé junto ao público. Na América Latina, luta-se de armas na mão na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia, e já despontam os primeiros sinais no Brasil. Quase todos os países deste continente estão maduros para essa luta, que só triunfará com a instalação de um governo socialista. O ódio intransigente ao inimigo deve se converter em violenta, seletiva e fria máquina de matar. Nossos combatentes têm que ser assim. O Brasil é um território ideal para a guerra de guerrilhas. É país limítrofe com quase todos os países sul-americanos. E nosso trabalho ali será facilitado pelo fato mesmo de existir uma oposição difusa e natural ao regime militarista. Estas palavras, esta conclamação pronunciada por altos dirigentes cubanos, entre os quais Fidel Castro e Ernesto Guevara, lamentavelmente caiu em ouvidos que lhe deram atenção aqui no Brasil. De tal modo que, entre os anos de 1964 e 1974, inúmeros atentados, cerca de 1.500 atentados, ocorreram em nosso país, motivados pela tentativa de conduzir a luta armada em nosso território. O saldo que restou desse período é extremamente triste e deve ser continuamente, e por todos nós, lamentado. 358 mortos entre os militantes, alguns dos quais assassinados sob o título de justiçamento pelos próprios terroristas. 120 entre os integrantes das forças legais e da população civil, atingidos nos confrontos ou justiçados pelos terroristas. Oito sequestros de aeronaves, quatro sequestros de embaixadores, 842 assaltos diversos, 200 atentados à bomba. Este ou esta foi a luta armada sobre a qual eu procurarei discorrer nos próximos minutos. Para falar sobre a luta armada, julgo o mistério fazer-se uma rapidíssima retrospectiva sobre a atuação do movimento comunista no Brasil. Até final da década de 50 e início dos anos 60, o Partido Comunista Brasileiro exercia um quase que absoluto monopólio sobre as ações dos comunistas no Brasil. Entretanto, em 1956, realizou-se o XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ao qual o Partido Comunista Brasileiro era rigidamente subordinado. A estratégia definida em 1956 foi de que a conquista do poder nos países não comunistas deveria ser adotada, ser seguida, ser tentada, através da chamada via pacífica, ou o processo etapista, em etapas. O Partido Comunista Brasileiro obedeceu fielmente a esse processo e tentou fazer, no início dos anos 60, a revolução pela via pacífica ou etapista no Brasil. Havia discordâncias. Em 1962, uma facção desse partido desligou-se do mesmo por não concordar com esta estratégia e fundou o Partido Comunista do Brasil em 1962. E, imediatamente, em 1962, começou a trabalhar no sentido de implantar a guerrilha rural ou a guerra popular de longa duração em nosso país, segundo os preceitos dos dirigentes chineses. Mao Tse Tung, à frente. Havia também uma outra organização marxista chamada Política Operária. Associação Revolucionária Marxista Política Operária, que não concordava com o Partido Comunista, mas também não se filiava ao Partido Comunista do Brasil. E, por fim, havia uma facção trotiquista, que também não concordava em que se fizesse a revolução em duas etapas. Desses partidos, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, a Polope e o Partido Operário Revolucionário Trotiquista, surgiram, como nós veremos a seguir, inúmeras organizações que conduziriam, haveriam de conduzir a luta armada. Em 1964, antes mesmo da eclosão do contra-golpe ou da contra-revolução democrática, de 31 de março de 1964, já havia uma tentativa incipiente de se implantar a guerrilha rural no Brasil. As chamadas Ligas Camponesas, do então deputado Francisco Julião, que já começava a receber orientações e apoio dos dirigentes cubanos. Ao mesmo tempo, o Partido Comunista do Brasil, dando prosseguimento ao trabalho iniciado em 1962, aprofundava as suas tentativas no sentido de implantar um foco de guerrilha rural em nosso país. Dois fatores, entretanto, são extremamente importantes e definidores do rumo que os acontecimentos tomariam. O primeiro, já mencionado, foi a contra-revolução democrática de 31 de março de 1964, que derrotou a tese do Partido Comunista Brasileiro, da via etapista ou da via pacífica, e deu razão àquelas facções que acreditavam que só por meio de uma ação violenta de força, só por meio da luta armada, seria possível conquistar o poder. O segundo fator, que ocorreram poucos anos antes, mas que foi decisivo, foi a Revolução Cubana e o apoio que o governo de Cuba passou a emprestar à eclosão da luta armada no Brasil. Após 1964, as primeiras ocorrências foram verificadas com as chamadas guerrilhas do Caparaó e do Triângulo Mineiro, quando companheiros de Leonel Brizola, com ele asilados no Uruguai, recebendo dinheiro cubano, tentaram, na Serra do Caparaó e no Triângulo Mineiro, desencadear uma guerra de guerrilhas. foram facilmente derrotados, de modo que esta ocorrência é registrada aqui simplesmente para que ela fique na mente dos senhores. Foi a primeira tentativa após 1964. Dizem até que Fidel Castro teria se aborrecido profundamente com Leonel Brizola, porque grande parte do dinheiro que ele mandou para a Brizola não foi devidamente contabilizado. Como eu já falei, o papel de Cuba foi fundamental, e ele se consubstanciaria inicialmente em janeiro de 1966, quando em Cuba foi realizada uma conferência internacional, chamada Conferência da Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, da África e da América Latina. Ao final dessa conferência, eu friso a data, janeiro de 1966, foi criada uma organização chamada Organização Latino-Americana de Solidariedade. A sigla é OLAS, que significa em espanhol, ondas. Essa OLAS propunha-se a desencadear na América Latina ondas de revolução que fariam em nosso continente vários vietnãs e conseguiriam levar ao poder a sua facção. A OLAS tinha como objetivo unir, coordenar e estimular a luta contra o imperialismo por parte de todos os povos explorados da América Latina. Ainda em 1966, nos meses de junho e julho, aconteceria o IV Congresso Latino-Americano de Estudantes, que ao final dos trabalhos, chegou à seguinte conclamação. A luta armada constitui hoje a mais efetiva e consequente forma de luta. A tomada do poder político em diferentes países da América Latina não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência. Esse Congresso criou a chamada Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, A OLAS e a OCLAI passaram, assim, a constituir os instrumentos principais para que Cuba difundisse e implantasse a luta armada no Brasil e no resto da América Latina. Mais tarde, em janeiro ainda, já agora de 68, o novo Congresso criaria o instrumento para unir o trabalho de intelectuais, cientistas e artistas, o Congresso Cultural de Havana. A linha preconizada pelos cubanos para a deflagração da linha armada, da luta armada, era o chamado foco guerrilheiro. O que é isso? Tradicionalmente, os comunistas entendiam que o condutor da revolução seria um partido, o Partido Comunista ou o Partido Comunista do Brasil. Os cubanos diziam o seguinte, não, a revolução tem que ser iniciada a partir de um foco guerrilheiro. Este foco guerrilheiro vai criar as condições para que lideranças apareçam, para que a população apoie, isto é muito importante, e a partir daí nós iremos nos desenvolver e conquistar o poder. Os adeptos dessa teoria ficaram conhecidos como foquistas, adeptos do foco guerrilheiro. A doutrina do foco guerrilheiro, na verdade, preconizava que as ações prioritariamente desenvolverseiam no campo. Nas cidades seriam feitas apenas ações para angariar recursos e conquistar a simpatia da população. Na verdade, em nosso país, o foquismo nunca chegou a seguir a sua própria doutrina. Ele iria se limitar às ações urbanas, com predomínio para os assaltos e para as atividades de cunho logístico para reforçar as organizações. Esta teoria daria margem, propiciaria, ao surgimento de inúmeras organizações guerrilheiras em nosso país. O Brasil foi, seguramente, o país que mais teve organizações guerrilheiras, todas, com exceção do Partido Comunista do Brasil, como veremos mais à frente, todas elas seguindo a linha foquista. Por favor, projeta aí a primeira transparência. O que eu quero mostrar aqui para os senhores é a ligação umbilical, a ligação vital que existiu entre os guerrilheiros brasileiros e a Revolução Cubana, o governo cubano. Trouxe aqui o testemunho insuspeito, neste caso, do senhor José Dirceu, que afirma que a geração que chegou ao poder deve muito à Cuba. Sou um cubano brasileiro ou um brasileiro cubano? Nessa entrevista, ele chegava a manifestar dúvidas quanto à sua real nacionalidade. Esta é uma primeira ideia para mostrar esta ligação umbilical. E agora eu vou mostrar um pequeno filme, peço que preste atenção, dura pouco mais de um minuto, em que vários líderes guerrilheiros, inclusive José Dirceu, falam do apoio e do incentivo que receberam de Cuba. Pode mostrar. O fundo das massas é um trabalho, um bocado difícil e exige experiência. E nós nos tirávamos de lá para botar no grupo da massa. Não, agora você, guerrilheiro, companheiro. Nada dessa bobeira de fazer política podia ser reformista. O negócio agora é no pau. Mas aí o Fidel Castro pediu a todos que fosse a Cuba no Arte Apoio e que de Cuba nós pudermos irmos emprontar. A Cine, né, o Fidel e tal, ele foi no GCB no aeroporto, né, era o salvo em termos de militância, né, porque a gente ia se profissionalizar. Se você quisesse especializar, você podia se especializar. Se você quisesse ficar generalista, fazer um planejamento militar em geral, né, você podia fazer. É um planejamento militar. Se você quisesse fazer um planejamento militar para valer, você podia fazer. Tropas especiais, explosivos, inteligentes, que se você quisesse, né, clandestinidade, como eu fiz com a clandestinidade. O som, infelizmente, lamentavelmente, está muito ruim, mas o que dizem esses próceres, esses ex-participantes da luta armada, declaram à senhora, sobretudo, o seu embevecimento com a presença do Fidel Castro e o Zé Dirceu dizendo que o apoio era total na área militar, inclusive permitindo a especialização em várias ações militares. E ainda mais uma transparência mais atual, esta que caracteriza bem esta ligação, esta dependência, esta idolatria do regime cubano. Pode mostrar outra transparência. Aí nós temos lá os dois irmãos Castro, Fidel e Raul, à direita de Fidel, Franklin Martins, líder guerrilhico importante, ministro de Estado no Brasil, e eu peço atenção que os senhores observem e prestem e identifiquem o fotógrafo. Muito bem, então agora, chegando ao que eu queria mostrar, essa adoção da linha foquista deu origem a um grande número de organizações terroristas. Um grande número de organizações terroristas. Ali estão listadas, na parte superior, as organizações da linha foquista. Foram mais de 30. Nós não temos tempo, nem é nosso objetivo falar sobre esse aspecto da luta armada. Mas, ao final, eu indicarei para o senhor várias obras em que a gênese, as divisões, a doutrina, as ações dessas organizações estão perfeitamente descritas. E, embaixo, a linha maoísta da guerrilha rural, que teve unicamente no PC do B o seu representante. A primeira manifestação desta fase da luta armada ocorreria em Recife, em março, maio e julho de 1966. Em maio, março e julho de 1966. O mais grave desses atentados ocorreu no aeroporto de Guararapes, em 25 de julho, praticado pela organização chamada Ação Popular. Resultou na morte, ou na mutilação, ou no ferimento de 15 pessoas. Inclusive, a morte de duas pessoas, uma delas inteiramente inocente. Curiosamente, eu deixo aqui o registro, o mentor intelectual deste atentado, ele recebeu uma indenização recentemente dos cofres públicos no valor de um milhão de reais. E o executor do atentado, ele é hoje homenageado, é nome de rua, em Belo Horizonte. Pode projetar a transparência, uma pálida ideia do que ocorreu naquela manhã em Recife. Quis também trazer para os senhores, reforçando o que já foi mostrado, uma declaração desse senhor Carlos Newton, publicado na tribuna da imprensa no dia 15 de março de 2011. Atual ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, defende ardentemente a Comissão da Verdade. Comporta-se como se a reação à ditadura tivesse sido empreendida por grandes defensores da democracia e todo o pessoal da luta armada sonhasse em convocar eleições livres e diretas. Negativo! Isso não existiu. Éramos todos marxistas, fidelistas e quevaristas. Estávamos obcecados pela charmosa Revolução Cubana. Queríamos pegar em armas, como eles fizeram, e descer vitoriosos à Serra Maestra, digo, à Serra do Mar. Esta era a realidade. Não se pode mudar a história. Mostra essa transparência em reforço aquelas já apresentadas pelo general Rosendo e como uma caracterização final da total ligação e dependência entre a luta armada no Brasil e o estímulo e o apoio dos cubanos. O ano de 1967 foi um ano como que de preparação para o desencadeamento das principais ações. A conclusão a que haviam chegado os principais chefes das organizações guerrilheiras, isso é muito importante para os senhores, era de que a luta só seria possível se o seu braço armado saísse do meio estudantil. A juventude radicalizada e fanatizada no interior das escolas era o único elemento que poderia mobiliar as organizações militaristas que estavam sendo formadas. O controle do movimento estudantil por dissidente do Partido Comunista Brasileiro está traduzido neste comentário de um dos líderes, já apareceu ali no vídeo, Vladimir Palmeira. Era preciso, diz ele, desmascarar ideologicamente a dominação burguesa na universidade. Podemos dizer que, em termos gerais, 1967 foi um ano de balanço, de inventário, de preparação para a luta armada. E nós agora podemos entender porquê de todos os integrantes das organizações da luta armada, cerca de 80% eram de estudantes. E desses 80%, 20% aproximadamente estudantes secundaristas. É o resultado do trabalho feito no meio estudantil, sobretudo a partir de 1967. O ano de 68 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados à bomba, assaltos a unidades militares para roubo de armas, equipamentos e uniformes, assaltos a pedreiras para obter dinamites e explosivos, assaltos a bancos, greves políticas, radicalização política cada vez maior. Houve uma intensificação do movimento estudantil, seguindo, aliás, o que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Houve a ocorrência das chamadas jornadas de junho, gigantescas manifestações e passeatas, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em Brasília. queima de veículo, depredações de bens públicos, assaltos a organizações militares, atentado à bomba contra o quartel-general do comando do 2º Exército em São Paulo, na qual foi covardemente trucidado um jovem que prestava o serviço militar obrigatório e ao qual nós devemos render as nossas homenagens, o então soldado, hoje sargento Mário Cozel Filho. assassinato de um oficial alemão e de um oficial americano. O oficial alemão cursava a nossa escola de Estado Maior e, por incompetência dos guerrilheiros que o mataram, foi confundido com um boliviano que havia tomado parte na captura do Ernesto Guevara. Vejam a que ponto chega a incompetência, confundir um oficial alemão com um oficial boliviano. assalto ao trem pagador na ferrovia Santos Jundiaí, com a participação notável do senhor Aloysio Nunes Ferreira, que no governo Fernando Henrique Cardoso seria ministro. Havia no ar um clima de aberto desafio às autoridades constituídas. Havia um clima de conflagração. Admitia-se no meio político que o regime estava com os dias contados. Para culminar tudo isso, houve um discurso altamente ofensivo ao Exército na Câmara. O ministro do Exército solicitou permissão à Câmara para processar o deputado ou os deputados que assim haviam se expressado, para que eles fossem processados, levados, o caso, ao Supremo Tribunal Federal. Essa autorização foi negada. Diz, em livro escrito posteriormente, um desses deputados. já encarávamos o processo político como uma luta de classes. A alternativa era a destruição completa das instituições liberais. Sentíamos que um confronto armado acabaria por ser imposto aos que desejassem mudar as estruturas sociais no Brasil. General Lange. Apenas no primeiro semestre de 68, cerca de 50 atentados ocorreram notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. General Lange. Por favor. Me dá mais cinco minutos. Foi neste quadro em que o país vivia uma situação de normalidade institucional sob a égide da Constituição de 1967 que o Estado brasileiro começou a sua reação. Inicialmente, houve um sentimento de perplexidade, de não saber o que fazer, porque, diante do vulto e da diversidade e das modalidades de agitação e atentados que vinham sendo praticados, o Estado não sabia exatamente o que estava a ocorrer e nem tinha meios legais ou materiais para fazer frente a esse tipo de ação armada inteiramente desconhecido à época. Foi neste quadro que, ao final do ano, no dia 13 de dezembro de 68, o governo decidiu editar o Ato Institucional V, que ampliou desmesuradamente os poderes presidenciais. O Ato V fechou o Legislativo, suspendeu os direitos políticos, caçou mandatos, suspendeu a garantia do habeas corpus em casos de crimes políticos e contra a segurança nacional e haveria de durar 10 anos. Por ocasião da reunião em que foi debatida a conveniência de se editar o Ato V, o presidente da República levou o documento ao chefe do Serviço Nacional de Informações, general Médici e disse o seguinte, ô Médici, veja isso, está me parecendo uma dose para cavalo, respondeu o general Médici, para cavalo não, presidente, é uma dose para elefante. Ainda assim, o Ato foi promulgado, um remédio amargo, porém, naquelas circunstâncias extremamente necessário. Com a edição do Ato V, o Estado haveria de ganhar os instrumentos legais para conduzir a luta anti-guerrilha. Mas, precisava ser feito. Apesar de ter um instrumento legal, o Estado não dispunha ainda dos meios materiais. E foi aí que surgiram os centros de operações de defesa interna e os destacamentos de operações de informações. Uma doutrina brasileira sem nenhum empréstimo estrangeiro que haveria de permitir a condução da luta armada. Uma luta difícil, um combate nas sombras em que o Exército para o qual o Exército e as Forças Armadas em geral não estavam preparadas. Foi uma preparação custosa, penosa, mas que haveria de resultar já no final de 1972 no total desmantelamento dessas organizações subversivas urbanas. restaria ainda o foco guerrilheiro implantado pelo PCdoB. Descoberto por acaso, ele foi enfrentado sobretudo a partir de 72 e em 74 havia sido debelado. Permitam-me encerrar. A cronologia dos acontecimentos mostra que mesmo antes de 64 algumas organizações já haviam optado pela luta armada. Com o fracasso da chamada via pacífica e contando com o decidido apoio de Cuba, facções fanatizadas pela ideologia partiram para a luta armada. Mataram, assaltaram, sequestraram, assassinaram fria e calculadamente. Em sua ação mais inóbil cooptaram jovens inocentes e idealistas iludindo-os com a lenda dourada do comunismo apresentado como modelo para promover o bem-estar econômico e a justiça social. A onda do futuro que haveria de substituir o capitalismo como este havia se sucedido ao feudalismo. A guerra irregular desencadeada pelas organizações subversivas foi a causa, friso isso, a guerra desencadeada foi a causa e não o efeito da reação e do ato 5 e da reação do Estado brasileiro. Nenhuma organização terrorista recebeu o apoio do povo. Nenhuma organização terrorista contava com a presteza e a eficiência da reação das forças legais. O exército à frente. lutaram as organizações terroristas e foram derrotadas. Para encerrar, eu apresento duas transparências. Eleito como principal inimigo, o exército brasileiro foi subestimado. Um dos quadros preparados em Cuba para a guerrilha diz que o massacre que ocorreu se originou nessa falta de visão política e militar. Palavras desse guerrilheiro. Como toda estrutura gigantesca, o exército levou um certo tempo para reagir. Quando o fez, nos trucidou. E uma última transparência e na qual eu apresento como uma homenagem aos companheiros fardados e civis e às vítimas inocentes que se sacrificaram nesta luta. Estaremos sempre solidários com aqueles que na hora da agressão e da diversidade cumpriram o duro dever de se opor a ditadores e terroristas de armas na mão para que a nação não fosse levada à anarquia. Pessoas, peço desculpas pela maneira extremamente superficial com que o assunto foi apresentado. O tempo não permitia eu até ultrapassei o tempo graças à leniência do professor Leila Porelli. Mas eu quero apresentar sobretudo para o nosso público jovem, estudantes que aqui se encontram uma obra que discorre sobre tudo isso e muito mais com riqueza de detalhes numa linguagem sóbria, serena, objetiva. Aqui neste livro chamado Orvil estão transcritos todos os arquivos do Exército Brasileiro relativos à luta armada. Quem quiser conhecer em detalhes o que se passou em nosso país leia este livro para usar o jargão da moda. Aqui estão abertos os porões da ditadura. Quem tiver curiosidade leia este livro. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos